Tudo bom, pessoal? Ontem à noite eu recebi uma mensagem do Rogério Nittablian, que já fiz um vídeo com ele, inclusive aqui dá uma olhada uns 2, 3 vídeos pra trás, vocês vão ver a entrevista com ele, foi uma das entrevistas mais legais que eu fiz, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico muito grande sobre o Oriente Médio, dá uma aula realmente sobre isso. Ontem à noite ele mandou uma mensagem pra mim, compartilhando um vídeo do Comandante Robinson, do canal Arte da Guerra, pedindo pra que eu fizesse a divulgação de um assunto extremamente importante. Como vocês sabem, hoje, quarta-feira, dia 25 de agosto, eu vou fazer, eu sou mestre de cerimônia de um dos eventos mais importantes da OAB neste ano, que é o evento de geminação entre a OAB Brasil com o Colégio de Advogados Paraguaios. Isso vai estreitar uma série de relacionamentos, isso vai estreitar uma série de possibilidades, e vai abrir um mundo de portas para os advogados, tanto brasileiros como paraguaios, pra que a gente possa agir em forma conjunta e de forma, com uma parceria muito mais estreita do que sempre existiu, e que vai cada vez mais melhorar e estreitar cada vez mais entre Brasil e Paraguai, entre esse mercado dos advogados. Então, pra mim, é uma satisfação muito grande participar, serei mestre de cerimônia com muito orgulho, farei parte desse evento que com certeza vai ficar na história da OAB. Então, pra mim, é um orgulho muito grande, fico muito feliz, fico muito satisfeito, e eu vou trazer aqui, nós vamos gravar esse evento, ele vai ser transmitido ao vivo pelo Vimeo, até por exigência da própria embaixada do Paraguai, do próprio embaixador, doutor Luiz Ávalos, que nós fazemos, nós faremos uma transmissão ao vivo, especificamente pelo canal deles. Mas eu vou gravar com a autorização deles, e vou trazer aqui no canal o evento inteiro pra vocês, que pra mim vai ser algo realmente muito bacana. Mas vamos lá ao vídeo e a importância desse vídeo de hoje, que é o que eu gostaria que vocês entendessem. Hoje vai ser votado no nosso Congresso Nacional, o Tratado para a Proliferação de Armas Nucleares, que foi assinado pelo ex-presidente Michel Temer em 2017, aqui nos Estados Unidos mesmo, em Nova Iorque, se eu não me engano. Esse tratado, ele acaba de vez com a possibilidade do Brasil desenvolver as suas próprias armas nucleares. E qual é o grande perigo disso? Nós estamos vendo hoje, se você olhar no cenário mundial, você vê que muitos países, que são países considerados aí, até com banimentos dos Estados Unidos, com sanções econômicas, com sanções de todas as formas que vocês puderem imaginar, inclusive até de relações diplomáticas. Você vê esses países desenvolvendo armas nucleares, países até com grande dificuldade financeira, como por exemplo a Coreia do Norte. Então você vê que existe aí, esses países estão buscando aí o desenvolvimento de armas nucleares, não pra ofensiva, mas muito mais pra defensiva. Porque às vezes um inimigo daquele determinado país, ou algum outro país que nem é inimigo, mas ele tem aí o interesse de exploração de alguma forma, daqui alguma coisa boa dentro daquele país, e o Brasil tem muita coisa que os outros países se interessam, como por exemplo a Amazônia, né? Como por exemplo a nossa capacidade de pesca nas nossas costas, que são gigantescas, né? A costa brasileira é gigantesca. Então a gente tem aí uma capacidade de exploração muito grande, e muitos países têm interesse nisso. Vocês viram aí a França com relação à Amazônia, que foi aí até subsidiada, esse apoio pelo próprio presidente Biden. Vocês veem aí a China fazendo essa pesca predatória no mundo inteiro, inclusive em Galápagos, que é a área de reserva, de preservação mundial. A China mandou 200 barcos lá, depois mandou 300 barcos de pesca, escultados pela marinha armada, própria China, pra que eles pudessem fazer essa pesca, pra sustentar as milhões, bilhão de bocas que existem dentro da China, que hoje passam essa crise de fome, e o mundo tá se intensificando cada vez mais essas crises de fome, e falta de matérias-primas, pra muitas coisas que são importantes pra aqueles países. Então você ter aí uma capacidade de defesa, de tamanho poder, como uma arma nuclear, não quer dizer que essa pessoa vai usar essa arma nuclear pra destruir alguma coisa. Quer dizer que ela pode usar essa arma nuclear se ela for atacada por alguém. Nós temos alguns vizinhos aí que às vezes são um pouco complicados, como por exemplo a Venezuela, como por exemplo Cuba, que vem se tornando aí um barril de pólvora dentro dessa situação toda. Nós temos aí algumas organizações, até criminosas, como as FARC, que nós temos aí na nossa fronteira. Então quer dizer, você ter um poderio bélico de defesa é muito grande. Eu lembro uma vez que eu vi uma piada do Diogo Portugal, falando sobre o criminoso lá que estavam atrás dele, lá o Lázaro. Que ele falou, poxa, deram 130 tiros e a gente sempre escutou, né, que o Brasil numa guerra teria munição pra se defender por um minuto. Agora, dando 130 tiros no Lázaro, nós temos aí proteção pra 30 segundos, porque gastou metade da nossa munição tentando caçar o Lázaro. É uma piada isso, obviamente, engraçada, mas é a realidade do Brasil, né? A gente não tem arma numa eventual guerra mesmo um conflito intenso que eventualmente possa acontecer. E o Brasil, vocês estão vendo o que está acontecendo no Oriente Médio? Todos os dias, um país entra em conflito com outro ali e a coisa está muito tensa. O mundo está muito tenso, não só por questões políticas, mas principalmente por questões da economia, por causa da pandemia, que acabou quebrando muitos países. muitos países agora vão querer justificar a sua soberania, vão querer reafirmar a sua soberania, vão querer crescer alguns que estavam lá embaixo, vão querer aproveitar a fragilidade do vizinho pra se colocar numa situação melhor mundial. E se o Brasil não entender que ele precisa sim guardar as suas fronteiras, ele precisa sim proteger o seu povo, ele precisa sim ter uma posição, uma postura mais forte dentro do seu país, como fez a própria Coreia do Norte, como fez o próprio Irã, né, ao contrário do senso de tudo que vinha se falando, nós vamos criar nossas armas nucleares e ponto final. Por quê? Nós vamos criar. Se alguém nos atacar, nós vamos responder. A gente morre, mas a pessoa vai pensar dez vezes porque eles também podem morrer. Então, isso é muito importante pro Brasil. E você assinar esse tipo de tratado, principalmente num momento em que muitos países estão desenvolvendo as suas próprias armas nucleares, a soberania do Brasil, ela tem que prevalecer. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, na descrição do vídeo, o vídeo que o Rogério me mandou ontem. Rogério, um grande abraço pra você, parabéns pelo seu canal, muito obrigado. O canal Rogério Nita Blian, quem não segue, siga. E vou deixar aqui também o link do vídeo do comandante Robinson, onde ele fala com grande propriedade sobre essa questão que é extremamente urgente. E ele deixa ali os contatos do deputado Aécio Neves, que é o presidente dessa comissão, que ele precisa de uma vez por todas aí tomar uma posição. E, obviamente, como cita muito bem o comandante Robinson, o próprio presidente Bolsonaro. Precisa parar de vez com essa história e realmente fazer com que a gente invista em tecnologia e defesa do nosso país. Porque não adianta a gente ter um país onde nós não temos defesa, não temos condição de defender o povo que tá dentro dele. Tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, não se esqueçam, semana que vem eu já devo trazer o vídeo que hoje vai ser transmitido ao vivo pela Embaixada do Paraguai. Muito obrigado de novo pelo convite, pra mim é um orgulho muito grande, uma honra muito grande, principalmente por terem lembrado justamente de mim pra fazer parte desse evento, pra capitanear essa cerimônia que vai ser uma das mais importantes da ordem desse ano, com certeza absoluta. Um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.